E aí pessoas, tudo bem com vocês? Hoje é dia de pré-estreia de Águas Selvagens. Eu vou bater um papo com Mayanna Neiva para falar sobre esse suspense que traz um tema tão delicado que não é muito falado hoje no Brasil, né? A última vez que a gente ouviu falar sobre tráfico humano, tráfico de pessoas, foi na novela Salve Jorge de Glória Pérez. E antes de você ver isso daí, deixa seu like, se inscreve no canal, que isso é muito importante. Águas Selvagens estreia no próximo dia 12 de maio. Vai na primeira semana, que isso é super importante para o filme. Ajuda o filme e ajuda o Elf. Um beijo. E pagaram para vigilar-me, não? Sim. Cuidado, Gualtieri, cuidado. Eu tenho que estar em Buenos Aires. Se eles souberam que você está aqui, eles me matam. Pessoas estão aqui com Mayanna. É bastidor, gente. Ao vivo acontece essas coisas. Para falar sobre Águas Selvagens. Eu quero que você fale um pouquinho sobre a Rita, sua personagem. Sem entregar muito, né? Porque a gente não pode ter muito spoiler, que é para as pessoas poderem vir assistir. Conta um pouquinho quem é a Rita. A Rita é alguém que sofre uma perda de um filho, né? Não sei se eu posso contar tudo. Não, não pode contar tudo. Mas essas coisas... Ela vem vingar. Ela vem, ela entra na história para vingar o que aconteceu com ela. Ela vem fazer uma vingança na história. Ela é vingadora. Ela é uma vingadora. É uma vingadora. Não é da Marvel, mas é uma vingadora. É. Me fala outra coisa. Eu já vi você em diversas camadas, vamos dizer assim. Eu comentei isso com a Leona, né? Na comédia, no romance. Agora, no suspense. Qual é a grande pegada de fazer, de poder dar vida a tudo isso? O que você mais gosta de fazer? Viver histórias interessantes. Eu acho que a forma como isso acontece vai mudando. De poder fazer isso, né? Poder fazer isso. Poder contar histórias que inspiram, histórias que expandem, histórias que provocam. E, às vezes, artisticamente, um diapasão humano que você não tem, que você não iria como nome-sobrenome. Fazer arte te ajuda a ir naquele lugar e contar histórias de verdades, de lugares que você, eu como Maiana, jamais iria. Jamais viveria. Jamais viveria. Mas eu conheço aquela verdade de dentro e, para defendê-la de dentro, eu preciso vivê-la de verdade. Então, eu termino crescendo humanamente nesse processo. Então, a forma, suspense, drama ou comédia, isso vai mudar. E são coisas que a gente vive na nossa vida real, né? Só que, artisticamente, você pode fazer isso, né? Exatamente. A realidade é trágica e cômica ao mesmo tempo, tudo junto, né? E outra coisa. O filme é um filme muito delicado, vamos dizer assim, mas é um tema que a gente não vê falar muito na televisão. Você não vê falar muito no jornal, que é sobre o tráfico de pessoas. Como você enxerga, como você vê esse tema? Eu acho um tema realmente muito difícil. É um tema muito difícil, porque é um tema extremamente delicado, né? O tráfico de pessoas. Sim, muito. E é muito profundo, justamente por isso que eu acho que não é um tema muito debatido na televisão. Não, a última vez que a gente viu esse tema ser falado na TV foi com a novela da Glória Pérez há muito tempo e depois você não viu. E era um tipo de tráfico também. Isso, isso. Então, assim, eu acho que o cinema tem uma medida de profundidade para discutir certos temas. Por isso que eu acho que alguns lugares entram mais no cinema do que no teatro ou na TV. Perfeito. Água São Bade estreia no próximo dia 12 de maio, que essa quinta-feira agora vai na primeira semana, que isso é super importante para o filme, né? Sim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho